E vamos nós! A esquina do feijão tá me esperando pra lançar esse DVD Riqui-diqui-diqui-dê Em Porto Velho também, hein? Vai ver, sucesso! Riqui-diqui-diqui-dê Treme, maninha, treme, treme Vai comigo, Roberto, respondo proibido Não vou perder meu tempo procurando pra lá fora Porque ela me adora e faz tudo o que eu quero Seu abocaceteiro me trego com seu mistério Ela se treme toda quando vai do lero, lero Não vou perder meu tempo procurando pra lá fora Porque ela me adora e faz tudo o que eu quero Seu abocaceteiro me trego com seu mistério Ela se treme toda quando vai do lero, lero Treme, treme, treme quando faz o lero, lero Ela se treme toda e faz tudo o que eu quero Geme, 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 quando quer me do que sim Ela se treme toda me matando de prazer Geme, geme, geme Treme, treme, treme E até cadê essa, viu? Não vou perder meu tempo pra curar nota lá fora Que ela me adora e faz tudo o que eu quero Seu amor caceteiro me entregou pro seu mistério Ela se treme toda quando faz o lero, lero Não vou perder meu tempo pra curar nota lá fora Que ela me adora e faz tudo o que eu quero Seu amor caceteiro me entregou pro seu mistério Ela se treme toda quando faz o lero, lero Ela se treme toda e faz tudo o que eu quero Geme, geme, geme quando quer me lute Ela se treme toda me passando de prazer Geme, geme, geme Olha, geme, geme, geme Treme, geme, geme, geme A galera da Brindica marcou um prazer, porcai! Dremi, tremi, tremi, gemi, gemi, gemi! Você anda falando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu, que sabe a te amar Que na hora tá, te enche de prazer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Você anda falando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu, que sabe a te amar Que na hora tá, te enche de prazer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Me separa de conversa, de besteira Ou não só moeda ou dira Vamos lá, dê-nha-nha-nha, pelo amor Vamos lá, dê-nha-nha-nha, meu amor Vamos lá, dê-nha-nha-nha, meu amor E vê se para de conversa de besteira O nosso amor é doideira Vamos fazer nhanhanhá, meu amor Vamos fazer nhanhanhá, meu amor Vê se para com essa cilveira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa cilveira Se você não parar, você já me esqueceu Vê se para com essa cilveira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa cilveira Se você não parar, você já me esqueceu Você anda panando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Está difícil de encontrar um cara como eu Que sabe a te amar Que na hora H te encha de trazer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Você não está panando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Está difícil de encontrar um cara como eu Que sabe a te amar E na hora H te encha de trazer Ah, 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 eu tô pagando pra ver Vê se para com essa cilveira O nosso amor é doideira Vamos só de nhanhanha, meu amor 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 Vê se para com essa cilveira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa cilveira Se você não parar, você já me perdeu Vê se para com essa cilveira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa cilveira Se você não parar, você já me perdeu Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante Não me levante, não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu devo cair de novo Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante, não me levante, não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu devo cair de novo Olha, Zezinho, pra até você ficar mais bonita Eu vou chamar ele, bora, Bacurão Tá com pau, meu amigo, vem Riqui-piqui-diqui-dã Arrebenta, Zezinho, sobra É só pro Brasil Ao vivo, olha, cara, no visão Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu vejo cair de novo Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu vejo cair de novo Passou do tipo que adoro possuir Ontem horas pra sair, muito menos pra chegar Eu sei que não acabo com a bonita Mas enquanto eu tiver vindo, eu quero aproveitar É muita mulher beba, é muita curtição Quando eu fico bebo, até não fica bamba E o mundo gira, aí eu caio no chão Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, eu pego cair de novo Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, eu pego cair de novo Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, eu pego cair de novo Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, eu pego cair de novo Eu sou do tipo que adoro fozoeiro Não tenho hora pra sair, muito menos pra chegar Eu sei que não acabo com a merida Mas enquanto eu tive vida, hoje eu quero aproveitar É muita mulher, é muita mulher bêbora, é muita curteção Quando eu fico bêbora, as pernas ficam bamba Eu sou do tipo que adoro e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Não me levante, não se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante que eu venho cair de novo Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do polvo Não me levante que eu venho cair de novo Eu sou do tipo que adoro fozoeiro Não tem hora pra sair, muito menino pra chegar Eu sei que não acabo com a birita Mas enquanto eu tiver vida, hoje eu quero aproveitar É muita mulher beba, é muita condição Quando eu fico bebo, as pernas ficam bamba O mundo gira, aí eu caio no chão Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu bebo cair de novo Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante, não me levante não Se eu beber e cair no meio do povo Não me levante que eu bebo cair de novo Arrebenta, seu filho Vai, vai Ô, coisa boa Riqui-diqui-diqui-diqui Já eu sigo até a talidão e faço um pouco, velho Riqui-diqui-diqui-diqui Tá com falta, a gente nos compra Já com falta de mil, tudo gerou É o geração Riqui-diqui-diqui-diqui Quem gostou, quem gostou, quem gostou Riqui-diqui-diqui-diqui E... Deixando-se até a próxima E... E...